Bom galera, Cacá, bolo maraquinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Rockshig Galera, hoje estamos aqui para o 1 no gol e 3 na linha Sim, dessa vez vai ser 3 na linha, não 2 E eu vou no gol, então eu vou sofrer bastante Porque vai ser eu tentar defender o xixi de 3 pessoas Isso vai ser uma beleza, cara Eu espero que vocês curtam Já sabe, já deixa aqui o like Se você é novo aqui no canal, se inscreve, se é muito bem-vindo E usando o código Cabe Angelo, você é 6% de desconto Lá vocês pegam a compra de Rockshig e tudo mais Mas bom, boa sorte aí galera E bora lá para a partida, oie Bora lá galera, vai do time azul E mano, o negócio é vocês não marcaram o gol, só isso Vamos torcer aqui para te pro already talking alto O que é kickoff? Kickoff mano, joga para mim que eu vou mandar aí para vocês Joga fraco, joga fraco Olha só, que zafado Ele é muito sujo, cara O cara é muito sujo logo no começo, mano Eu não esperava, juro para vocês Pra não fogão da partida Nossa Nossa, mano, deu no meu contrapé, já tomei um gol, é, galera? Oh, Toshi é muito bom, gente. Mano, foi no meu contrapéz aí, velho, pra defender isso, olha aí. Olha a bola, foi? Travessão, outro, hein? Travessão aí, velho. Pra quem não sabe, a gente vai gravar esse vídeo depois, o desafio do travessão que saiu nesse sábado. Toshi, fraco. Os caras, mano, os caras deixaram nem eu funcionar, mano. É, então... Tira de costa, velho. Toshi tá sujão, vai lá, galera. Parei, parei, parei. Quase gol naquele gol ali, velho. Quase. Os caras se batendo. Que boa. O objetivo é não tomar muito gol, só isso, né, galera? Naquela hora que a gente gravou que era um no gol e dois na linha, a gente foi bem. A gente fechou o gol bonitão. Agora é contra três. Contra três, né? Em busca das defesas bonitas... Não, em busca das defesas aqui no... Um no gol e três na linha. Nossa. Não. E... E... Tirou, tira a zaga. No. Ó o cacá no peito. Tirar daqui, né? Tá só esperando pra dar uma façadinha. Bota muito aqui já, né? Toshi tá ganhando de 1 a 0 já. Não. Padrão, né? Ih, rapaz, tá se engolindo. Hum... Eu tirei também, porque, né? Ah, você poderia ter dado o último toque, viu? É, mas eu vi que você tava chegando, já tava mal posicionado. Ah... Você se sentiu eu, quando eu tava tentando voltar para o gol na hora do kick-off. Eu vi que você está, né? Alguma posicionado, pode falar. Claro. Ó, o Lois fez toque ali para o Allen. Tente tirar, mas jogando no meio. Não. Para fora. Além de com a bola. Tira, galera. Se o cacá não toca nessa bola, eu roubo ela, vai ser gol. Ué. Ó, o gol contra é um ponto a menos, hein? Não, não, não. Fica tudo calculado. Então se eu tiver... Menos um, cacá, eu vou ficar com menos um aí. Você vai ficar com menos um. É, gol negativo. Gol negativo, ó. Beleza. Mas eu vou ficar no melhor ponto a ser de gol negativo. Não, tá dizendo, não tem esse negócio de menos um ponto, não. E show drag do Allen. Ih, rapaz. Nossa, que bom. Quase. Não, nossa. Tira do Lois. Teve alguém que veio pulando aqui na hora que eu fui fazer defesa. Não, foi não. Foi, foi não. Foi o Allen, não foi? Não, tava na parede. Lois. Vai, vai tosse. Não, vai fazer. Quase, mano. Quase ele chega primeiro que eu, mano. Eu girei demais, sabe? O Lois vai só fazer um pulo com o Toshi, cara. Não, não, é. Tô fazendo um pulo com quem tava lá no meio, sabe? Ah, que isso. Aí, Allen, você escutou, né? Fica no meio. Aí, ó, no meio de novo. Que isso? Aí, meio, gente. Eu tô fazendo pulo com o Allen, só pra saber. Pô, quem tava no meio pegou. Tô ajudando todo mundo. Sou um cara legal. E aí, Lois, quero ver se você marcar um conhecimento de mim. Quero ver se você consegue. Três versus Balamar. KK. Tudo bem? Fala, Lois. Nossa, mano. Guleleu! Eu quase entreguei, agora passou aqui pra vocês. Quase deixei o gol logo aberto ali. Isso é um passe bonitão. Eu tinha errado ali na hora de que eu fui dominar. Não, Allen, não, Allen, não, Allen, não, Allen, não. Nossa, Bela Tucci. Nossa, a voz dele até travou. Vamos lá. Mano, eu quero muito saber se começou a chover aqui em São Paulo. Tá um calor de 30 graus. Ela tá fazendo barulho de chuva, é isso mesmo? Tá chovendo? Não, não tá chovendo não. Ela sabe quando acaba a gravação. Que muito doido. Opa. Mano, tá chovendo mesmo, cara. Tá mesmo? Tá mesmo, mano. Galera, tá fazendo calor de 30 graus. Eu tô quase morrendo aqui no meu quarto. E agora, ai, quase ele fez o bloco. E agora tá chovendo aqui em São Paulo. Tem em São Paulo louco. Ô, Cacá, eu sempre tinha me ajudado nas gravações. Ah, mas o objetivo é não tomar gol, Allen. Já tomei um, não era nem pra eu tomar um gol, Allen. Tomei um ali que eu tava muito mal pressionado. A gente afasta aqui a bola. Ó o gol. Foi na trave. Quase. Ainda vai sair um contra. Ó lá, lá vai eles. Ah, vou ficar indo a frente. Tá esperando. Muita gente lá atrás. Caramba, poxa. O que você tem comigo, velho? Não. Ai, mano. Não. Tá ficando bravo. Toma. Vai, galera. Pega a bola. Goleiro mega adiantasse. Adiantei por ele, tá agora. Sorry. Vai lá, galera. Olha, tá bravo aqui comigo, gente. Ixi. Caiu no pé do Luiz. Eu tô sem Luiz. Caiu no pé do Luiz. Uh, velado, hein. Zagueirão, Allen. Só queria ter um pouco de boost. Carrega-me, recarrega de marca. Cortou. Não sei o que ele fez. Uh, tirou Luiz. Legal que eu sou goleiro, só que manda a bola e não chega aqui pros carros tão se matando pra tirar do outro. Olha isso. Não vai. Eu tô nem preocupado em marcar gol, só quero tirar. Olha. Não, eu tô com você. Claro, eu tô ganhando já. É, faz sentido. É, pior que é verdade. Todos tá ganhando, mas... Ah, mas e aí, galera. Vamos fazer golzinho, mano. Que isso. Negócio é fazer gol, né, velho. Testar aqui o goleiro também. Quando os caras tão tentando de bola chegar aqui e ficam acertando. A bola não chega. Então, eu tô aqui com o Kaká, o Kaká tentando me explodir. Olha, já passei de novo. Tô até um pouco... Aí, vai, que gol aí. Aí, Tosh, empatei contigo, hein. Vou ganhar sem goleiro. Opa, já tem que ir pra cima agora, né? Tem que ser sujo de novo? É, não sei. Ó, acende sujo. Joga, dá um toquinho, Allen. Vai dar um toquinho, dá um toquinho. Ó, aí sim. Jogo pra ele mesmo lá na parede. Calma. Tô aqui, velho, tô aqui, Allen. Foi eu. Deu, deu fake. Ó, Lois tirou Tosh. Vai, Lois. Vai, Lois. Lois levantou. Só quero boost, peguei. Amém. Só quero boost. Ó, chutando o Allen. Ih, Lois pegou. Tosh, vai, Tosh. Ninguém tá ouvindo. Vamos falar outra língua, vai. Ih, a chance do Lois empatar. Não. Eu errei, eu errei. Eu errei. Eu errei, cara. Que robato. Sorry, galera. Quase que eu vou em sua roba. Nossa, quase que eu vou em sua roba. Mano, eu errei. Olha. Olha isso. Ai. É, o que botão de parfeite eu tava ensinando. Caraca. Quando aquilo é isso? Gostei do Choro, gostei do Choro. Ó, mas eu errei agora é bonito ali, mano. Dá pra eu ter tirado essa bola, velho. Ela bateu ali na travezinha. Conforme ela voltou, eu errei o timing. Ela tá ficando estressada comigo já. Ixi. Nooo. Ali não. Eu tava nela, só que quando eu vi o Lois batendo, ela foi feio. Se a bola vai no ângulo, não vai ter como defender não. É agora, hein. Vai, Lois. Confio em você. Chuto cacá. Chuto cacá. Não. Chuto cacá, foda. Eu fiquei com muito medo do cara vir me chutar agora. Aí, tem que deixar com o Allen com zero gols, tá bom, Lois? Boa, 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 boa. Que isso, deixa o Allen fazer um, então. Isso, eu sujou no key-off, hein. Mentira. Não, não, não. Sim, você suja no key-off. Não, tira, tá aí. Joguei pra lá. Vai lá, Alain. Ganha o dedo, Alain. Alain, chuta aqui que eu vou deixar a bola entrar. Vai, Alain. Só você chutar. Tá ficando estressado. Chuta de longe que eu... que eu... que eu deixo você fazer gol. Ele desistiu, ele desistiu, ele desistiu. Ele voltou, ele colocou o mic de volta. Ai, não. Ih, Alain, é contigo, Alain. Vai, Alain. Oh, o gol tá aberto, eu vou deixar pra você. Sai daqui, galera. Sai daqui, sai daqui, ô, Chuto. Sai daqui. Eu ia empurrar vocês. Eu virei goleiro ali. Os caras, mano, tadinho do Allen. Não, eu tô tentando atrapalhar todo mundo. Aham, pra nós. Nossa. Eu nem tô aí atrás. Tô ficando lá na frente esperando alguém mandar um passe. Isso aí foi um belo passe. Foi, foi, foi. Ó, lá vai o Toshi. Ah, os dois lá, Cacá. Ah, os dois tá tretando lá. O Cacá vem em mim, velho. Oh, Alain, explode o Toshi, pega a bola e dispara, mano. Cacá vem em mim. Cacá vem em mim. Cacá vai em mim. Cacá vai em mim, velho. Eu não tô aqui, ó. Ele explou, ele já foi embora. É, né. Pega assim. Ninguém pega o Toshi. Tá quanto? Tá, tá. 2x1. 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 É, é isso aí mesmo. E vocês dois se matando. Vai, Alain, faz gol aí, Alain. Faz gol aí. Cadê o Toshi? Vem cá, Toshi. Vai, pega a bola. O Cacá tá muito doido. O Cacá tá muito doido. Cadê o Toshi? Vem cá, Toshi. Eu tô mó safe, velho. Vai, Alain, faz gol, Alain. Agora, Alain. Eu vou ter mais do gol. O Toshi. Agora, Alain. Eu já tava. Eu já tava. O Toshi tá maluco, cara. Melhor. O que que tá acontecendo com essa gravação, cara? Ô, na moral, viu? O Cacá tá muito doido, velho. Esplode o Toshi, Alain. Não, não pode. Não tem como. Errei. Agora, vai, Alain. Vai, Alain. Vai, Alain. Vai, Alain. Vai, Alain. Eu tava deixando aqui o gol, mano. Mas não dá pra avançar agora. Tchau, fui. Vai, Alain. Ah, Luiz. Que aí, Luiz? Ai, 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 ai. Olha esse Luiz, mano. Eu banei o Luiz. Eu banei. Ai, galera, tô hashtag ban Luiz. Ô, Alain, tá indo. Alain, tá indo. Cruza pra mim, Alain. Vai. É agora, Alain. É agora, Alain. Uuuu. Eu não vi, velho. Eu tava sendo capotado lá, mano. Não vai terminar com zero gols. Tá lá, ó. Acertou na trave. Agora o Luiz tem que fazer gol. Vai, Luiz. Não fica batata. O Alain, que ofereceu. Chuta no gol. Chuta no gol, Alain. Chuta no gol, Alain. Chuta no gol, Alain. Não, eu vou defender com a mancada, velho. É muita mancada a minha parte. Vai, Toshi. Vai, Toshi. Manda o passe. NOOOOOO! Devoa! Não, que... Não, eu vou falar a verdade. Eu não deixei. Eu não deixei agora. Eu juro pra vocês. Não, agora não dá pra catar, não. Agora dá pra catar. Olha isso. 113, cara. Eu agora achei que ele era Luiz Vingo. Não tinha como defender isso, galera. Tava impossível, Catar. Eu achei que era o Luiz Vingo. Eu vou para o gol aqui correndo, tá ligado? É, porque é o Toshi, né? Oi, oi, oi. Tira a bola aqui, mano. O Alain explodiu, cara. O KK ajuda ele. Ele vai lá e... É o que, mano? Calma que tá 2x2. Calma que tá 2x2. Ah, não, véi. Vai, Toshi. Vai, Toshi. Vai, Toshi. Vai, Toshi. Vai, Toshi. Vai, Toshi. Não, vamos ver. GG, mano. É, empatou, galera. Pessoa, 2x2. Mas a gente vai deixar empatar do peso. Vocês vão decidir aí nos comentários quem ganhou. Tô aguentando fogo nos bois ali. Mas, mano, isso era apenas para ser uma gravação de 1,2,3 ali. Só que deu muito errado, cara. Deu bem, ó. Deu ruim, cara. Foi bom, foi bom. Deu muito ruim isso, mas... Eu espero que vocês tenham curtido. Sério, o segundo gol do Alain, eu juro para vocês, eu não deixei, mano. Não, não dava, não dava pra cá. O cara meteu toda a raiva dele. Nossa, foi o maior golaço, velho. Foi, foi, foi. Então, olha, deu 6 chutes. O Toshi deu 8 ainda. Então, é isso, galera. Obrigado a todos. Valeu, falei, fui. É nóis.